Hello, hello pessoal, Trevor aqui e vamos para a nossa guerrinha de quarta, estamos enfrentando essa aliança aqui, acho que é da Itália, né? Regno Degli Salvavolat, Salvavolat. Tem que fazer a mãozinha assim do poderoso chefão quando fala isso. Eles estão usando centrais azul, tem um pessoal bem fortinho aqui, vamos, eu não sei nem quem é o mais forte aqui, 3.700, 4.300, 4.200, acho que aquele malucão ali, ele já está machucado, vamos pegar esse malucão aqui, nem vi quantos tios ele tem cara, tá, vou de verde, né? Vamos fazer um 3 de 2 básico aqui, hum, hum, cara, eu vou usar o acanel hoje, deixa eu ver, tem a mamãe noel ali, né? Isso aqui está forte, cara, se eu mesclo aqui os roxinhos, hum, 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 acho que eu vou botar os, hum, eu vou de roxinhos, cara, eu vou de roxinhos, botar meu, hum, não sei não, botar meu duque, porque ele bate em todo mundo, e vou botar aqui o meu quintos, quintos, e se eu bote essa tropa, não, cara, eu acho que eu vou, não sei, minha mana médio, né? Cara, vamos, vamos sim, vai, não sei mexer muito bem em tropa não, vamos ver o que o tabuleiro vai me dar aqui, aham, cinco pedras verdes, ah, cara, não sei nem por onde eu começo aqui, velho, assim, vai, quer que ele dá aqui, deu nada, né? Deu nada, vamos continuar atrás aqui, hum, caralho, meu duquinho já vai morrer, cara, ah, cara, fazer isso aqui, vai, porra, no comba, mas o procedor não ativou, ativou, até mesmo matou ali, e ele me matou, ah, desgraça, deixa eu tentar matar logo esse bicho aqui, cara, devia ter ido na mamãe noel, né? Ah, não, a menina vai ativar, cara, vou proteger o time agora, cara, a mamãe do norte vai ativar, isso vai ser um problema pra mim, porque ela vai trazer de volta os cabra vai, vamos ver se meu rendal traz alguém de volta, rapaz, 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 ah, putaria, vamos lá, ai, 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 Hum, matou de novo, biché, puta merda, cara, pouca pedra, mano, tá, vamos no, cara, essa aqui tá, se eu conseguir ganhar essa aqui vai ser um milagre, cara, tá muito ruim aqui, protegido, né, hum, cara, tenho que torcer pra xchat não atirar no meu rendal, cara, beleza, e dessa vez ninguém veio à vida, ah, que merda, ela vai ativar de novo macha menina, chamaria, tá difícil, meu Deus, vai vir a xchat, aí, não, 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 beleza, porra, cara, nem pra vir, ah, eita, beleza, beleza, tá bom, para de combate, diabo, tá, vindo ali, Matou de novo E agora ela falece? Acho que sim, né? Eu esqueci de habilitar o negócio no celular Beleza, isso aqui foi Foi osso, meus amigos Ai, ai, peraí Só um minutinho, pessoal Pronto, beleza Fui lá desativar A gente derrubou um titã raro agora Deixa eu ver se eu consigo Se eu consegui o tarbado, né? Aí eu vou mostrar pra vocês Opa, olha o bicho aí caindo Uh, dardo venenoso Show Aqui deu o tarbado Ah Ah, mas tá bom Seguir um dardozinho Vamos voltar pra guerra Vamos ver Vamos ver O cara tá usando o Kirill aqui, velho Mestre Lobo Mestre Lobo Vamos ver Isso aqui é mais difícil A Nathan ali do lado, cara, é Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu vou nesse aqui No Joel Sardo Eu considero mais difícil O cara Essa mulher, cara Ela é muito boa Flanco Muito bom mesmo E aqui a gente vai Com a equipezinha amarela Hum Não Deixa eu botar neixo E Vou botar meu rigarde normal E Meu proteus Hum Tá, vamos lá Ai, ai Eita Caroy Vamos lá Hum Chovendo pra caralho Aqui, velho Deixa eu Limpar nos males Travar esse rapaz aqui Vamos em busca agora Pedras amarelas Tá bem ruimzinho de pedras amarelas Cara, Neife Não foi travada, velho Eu não acredito nisso Puta merda, mano Não tá beleza Ah, cretina Agora meus rostos Acabou no tabulelo Vai me deixar cego Aí vim Gema Completar a putaria Aqui Eita Vamos ver se ela acerta Ali Acertou, maluco Errou duas ali Vamos ver Vamos ver o que acontece Aqui Um erro E agora acertou Vamos lá Vamos lá Cara, muito massa Pra quem acompanha meu canal E vocês Pegar as guerras antigas Só tinha duas linhas Assim, pequenininha E agora Tá quase 30 na guerra Se eu não me engano Pessoal Vai Abrir duas vagas Aqui na nossa aliança Tá Depois da guerra É por motivos pessoais Dos jogadores mesmo E aí Se vocês quiserem Mandar o convite Depois Estaremos De portas abertas Deixa eu ver Quem mais sobrou Esse Pietro aqui Sem vergonha Me atacou hoje de manhã Dá pra gente ir De um vermelhozinho Né Vermelho azul Vermelho azul Acho que tá bom Acho que tá bom Acho que tá bom Eu vou de todo azul Acho que é melhor É o de azul Cara E aí Eu uso mais Eu uso A minha Vela Vamos ver Aqui Não sei se eu vá assim Não sei se eu bote o Grimm Aqui o Grimm Ele tem a defesa muito Mas muito baixa Cara Ai ai Vamos sim Vai Eu sei Eu sei Que eu disse Que eu ia atacar Mais de mono Mas é por uma boa causa Ai ai Ótimo Meu Deus do céu Cara Ótimo Tabuleiro Ótimo Ótimo Merda Velho Se a gente tivesse vindo de De vermelho Né A carnizora não morreu Tô Quarenta e cinco Caralho Ataca tudo Em cima da Liana Mesmo Seu arrombado De merda Tabuleiro Se eu não matar Ninguém aqui Agora Ela vai matar Vai matar Porque ela é Matou logo A minha Sonia Que tira o meu Debuff Eu posso fazer Esse diamante Aqui Aí pode ser Que Só esse vermelho Vai Porra Velho Para de subir Pedra vermelha Cara Só queria ativar Meu Kiril Se bem que vai ser Tarde demais Aqui Né Ah Fé Maria Eita Arra Tá Vamos Não encher Uma Eita Que Pare Caralho 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 Aqui Já era O jogo inteiro Vindo Sem vir pedra Macho Peraí Deixa eu ver se Pelo menos Mata ali O Abacan Amatoma Ah Que merda Tudo bem Tudo bem Tudo bem Faz parte Faz parte Deixa eu ver Quem tem mais Aqui Esse cara Esse cara aqui Já tá Bem Marromendo Né O Magni Dele Tá Todo Fortinho Poxa Velho Deixa eu fazer o seguinte É De amarelo De amarelo Ou de vermelho Ou de vermelho Vou guardar aqui Vermelho Para Para Outra ocasião Aqui Eu preciso De um curador Né Cara Não Vou Fazer o seguinte Eu vou De você Eu vou Com você Essa equipezinha Bosta mesmo Porque Só a Brune Hilde Aqui De curadora Cara Não vai Não vai Rolar muito Não Espero que Dê certo Cara Tem muito Só 4 Estrelas Aqui Né Tá Cara Vamos Lá Vamos Verde Aqui Agora Ele morre Para Esse verde Que vai Pombar Aqui Beleza Tá Vamos Ver O que acontece Aqui Morreu Vamos Atrás De mais Pedra Aqui Agora Então Vamos Para Cá Acho Que mais Uma pedra Que carrega Por causa Da geração De mana Aqui Da Brune Hilde Beleza Hum Aqui Já era Né Beleza Foguinho Do cole É bom Jú Ai Ai Deixa eu ver Aqui Só um minutinho Pessoal Prontinho Vamos Voltar Aqui Deixa eu atacar Esse cidadão Aqui Tem telúria Tá quase Full Ali Hum Tá Vamos De verde Se eu tiver verde Ainda Eu tenho Né Vamos De dois Verde A vela Já está Quase Morta Ali E vou Aqui E aqui E aqui Eita Essa aqui Vai ser Pauleira A vela Vai dar trabalho Vocês vão ver Eita Caralho Boa 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 Vamos ver se ela morre Com isso aqui Por favor Morra Puta merda Deixa eu matar Logatelúria Ah cara Agora que eu percebi Eu não trouxe curador Putaria Vou perder Tem que ser Uma partida rápida Velho Aqui Caralho Essa mulher Não morreu É Meu Meu Aruna Vai morrer Porra Puta Que pariu Ela morre Pelo menos No foguinho Não morreu Ainda Assim Que merda Cara Tu passou direto Por que Velho Porra Fudi Aqui Não Atira No Peter Ah não Porra Velho Droga 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 Esqueci De levar Curador Caralho Muito burro Meu Deus Não Façam isso Que eu acabei De fazer Pessoal Não Façam isso Se nem Agora O time Que sobrou Aqui Deixa eu Ver A gente Tinha até Razoável Vermelho Né Tem Uma Névoa Um Um Tá Tá Se eu Vá Aqui No último ataque Sempre é ruim Né Cara Esse time Aqui Vai Deixa eu Olhar Um Olhadinha Para ele Aqui Cara Não tem Ninguém Que ataque Aqui Nesse Time Só tem Um Merlin Tá Eu vou Tirar Eu Vou Tirar Deixa eu Montar Aqui Deixa eu Montar Um Equipe Aqui Não tem Curador De novo Né Embora eu Tenho Curador Aqui Deixa eu Eu Não vou Levar Grazul Deixa eu Ver Aqui O que Que eu Posso Levar Grazul A grazul Vai me Curar Muito Pouco Velho Hum Hum Uma Lose Esse cara Basicamente Tem Três Curador Aqui Se manter Vivo Ah cara Vamos lá Vai Que beleza Três pedras Amarelas Era Sinal De Deus Não Rapaz Vamos Vou Fazer Isso Aqui Vou Fazer Isso Aqui Porque Porque Aqui Pareu Ok. Tem que fazer isso aqui, velho. É um... É um... Hum... E agora, seu José... Eu estou protegido aí do fogo, da Clarissa, protegido ali do bloqueio do Malose, só que eu preciso de pedras amarelas. Não, o cara não faz isso, não. Puta que páreo. Hum... Isso aqui não vai dar, não. Não ativa a telúria, não, caralho. Puta que pariu. Pelo menos desviar aqui. Ó, velho, que sacanagem isso aqui, viu? De novo, mano. Hum... Hum... Calma. Calma que ela vai... Que ela vai morrer. Ok. Matou Minari, ok. Ok, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Acho que já era. O Malose vai matar agora. Minha força de ataque ainda. É, pessoal. Não deu. Acho que eu errei em levar algumas equipes aí. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A gente tem 38 ataques. A gente ainda tem 121. Dá pra... Acho que dá pra virar. Vamos lá. É isso, pessoal. Deixa eu ver quantos pontinhos eu fiz aqui. 249. É pra ser melhor. Tudo bem. É isso. Já foi. Se inscreve aí no canal. E... Lembre-se. Depois dessa guerra... Eu acho que vai ter... Duas vagas. Beleza? Quem quiser aí pode vir. E... Segue no Instagram. Arroba Trevor e Paris. É isso. Boa guerra. Tomara que vocês tenham ganho. E... Até a próxima. Tchau.